Hoje nós vamos comer a fruta do T-Rex, a nova fruta que lançou no Blocks Fruits. Só que além de comer, nós vamos masterizar e liberar todo o seu poder e testar todas as habilidades pra saber se realmente a T-Rex veio pra ser uma das melhores frutas aqui do Blocks Fruits ou não. Eu já adianto pra vocês que ela está incrível. Primeiramente, eu sinto que eu deveria falar pra vocês um Feliz Natal. E também dizer que esse vídeo já era pra ter acontecido antes, mas infelizmente aconteceu um pequeno acidente comigo. No dia de Natal, na véspera de Natal, no dia 24, mais ou menos entre 7 e 8 horas da noite, eu tava limpando o quintal e eu acidentalmente caí, né? E tipo assim, entre aspas, não foi uma queda normal, porque eu caí da escada que tem aqui em casa e eu basicamente caí quase de 1,5m a 2m de altura no chão de bunda. E eu sei que vocês vão falar lá ele, mas eu não tô conseguindo sentar, rapaziada. Eu tô com muita dor ainda, né? Inclusive, eu tô à base de remédio. Eu peguei alguns remédios pra poder estar gravando esse vídeo pra vocês aqui, né? Porque, mano, infelizmente, é assim que acontece, né? A gente precisa trazer conteúdo pra vocês e a gente que é criador de conteúdo não pode parar. Mesmo que seja Natal, mesmo que sejam essas coisas. E essas são as partes ruins, às vezes, de você ser um criador de conteúdo, né? Porque o Blocks Fruits foi lançar conteúdo logo agora. E a gente sabe que na questão de Blocks Fruits a gente precisa ser rápido, porque senão acaba muita gente postando o mesmo vídeo e acaba flopando, né? Porque tem muita gente aí que posta, né? Por exemplo, os vídeos. E às vezes a gente faz um investimento muito, tipo, alto na fruta e às vezes esse investimento nem volta. Mas, enfim, vamos ajudar o Joãozinho aqui, o acidentado, né? Que não tá nem aguentando ficar sentado. Agora, tipo, eu tô à base de remédio, então eu tô conseguindo ficar. Mas não sei por quanto tempo. Mas, enfim, rapaziada, o que que acontece? Ontem, hoje, né? Não sei exatamente quando foi. Saiu uma nova fruta, né? Eles, na verdade, lançaram uma nova update que foi dividida em duas, tá? Tem isso daqui, que particularmente, mano, vale muito a pena. Isso aqui vale muito a pena. Tipo, se eu não tivesse comprado nenhuma dessas frutas aqui, eu teria comprado, né? Mas, eu... Pera, eu tenho a mamute. Se eu não tiver a mamute, eu acho que vale a pena eu tentar fazer o... O investimento. Mas eu acho que eu peguei a mamute. A única que eu não peguei foi a... Deixa eu ver a mamute. Mamute, mamute... Mamute... É, eu tenho. A única que eu não tinha comprado foi a Saudi. Mas, enfim, o que eu quero fazer aqui agora, rapidão... Deixa eu pegar a Portal e ver. Porque eu não sei se tá rolando um evento de Natal. Porque, pô, mano, sacaneidos, né? Os caras, tipo assim... É... Cake Land, Chocolate Land. Meio sacaneios, né? Os caras, tipo, ter atualizado hoje, né? Eu, por mim, poderia ter esperado um pouco mais, né? Mas, tudo bem. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu não sei se, tipo, o evento de Natal voltou. Eu, sinceramente, queria muito que tivesse voltado. Mas, não sei se voltou. Tô vindo aqui pra gente poder, né? Ver e fazer esse teste aqui junto. E, ó... Vamos ver se tem aqui... Ó, os NPCs voltaram, tá? Os NPCs estão aqui. Candy Quest Giver. Candy... Ah, tá esse evento. Não, pera. Não, pera. Isso aqui já tinha, né? O que eu acho que voltou foi esse aqui. Maybe... É... Troca por Fragmento. É, voltou esse evento. O Magic Elf tá aqui. Yeah, deixa eu ver se tem alguma coisa. Dobro de XP. Race Reroll. Ah... E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tinha... Eu acho que o Papai Noel... Ele ficava mais aqui pra ponta, né? Acho que era por aqui. Aqui, ó. Santa Claus. Ele que daí vem de o treino. Let me see. É... É, é isso. Basicamente, voltaram os itens. Vem... Ah, tem um evento aqui. Isso aqui é God, tá? Aquilo ali é God. Então, ó. Deixa eu já fazer o seguinte. Porque, né? A gente pegou a coisa aí. E eu vou pegar um status refalde. Porque eu tô com dano em espada, né? Deixa eu já colocar aqui uma boa quantidade. Milie, Défense e Blox Fruits. E agora, junto com vocês, nós vamos comprar aqui a fruta do Tyrex, né? Nova fruta aí que muita gente especulou que até a Dragon ia sair. E a Dragon, né? Se você for dar uma olhada agora, ela está mostrando In Progress, né? E eu deveria ter, pelo menos, sido um pouco mais inteligente, né? Antes de ter comprado ela. Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui pra T-Code Pot, né? Que é o melhor lugar que tá tendo pra gente poder upar. E pegar aqui a nossa fruta do Tyrex. Ela... Ela é fruta mítica, né? Mítica. Mítica. Caramba. Ok, né? Ok. Pelo menos tá mais barata do que a Kitsune. Também, pô. Vim mais caro que a Kitsune e quebra nossas pernas. E, ó, a gente ganha um rabinho de Tyrex e a gente... Ah, ela tem clique. Nossa. 300 de maestria ao foco, tá? E a gente tem o Z aqui, que é uma rabada. Bom, pelo menos é isso, mano. A fruta parece ser bem legal e tá bem bonita, né? Principalmente esses cliques dela aqui. E a gente tem a rabada. Ah, e a gente tá ganhando Candy quando derrota. Mano, isso aqui é muito God, tá? Pô, dá pra entrar aqui por baixo? Essa daqui eu não sabia. E a gente já ganhou até mais um ataque. Isso daqui pega de longe? Pega de longe. A gente tem um Predator's Rash, né? Hum, que é tipo um grito. Pera aí, eu vou tentar dar um ataque mais longe possível. Nossa, pega longeão. E o clique aqui vai ajudar muito, mano. Ó, esse daqui a gente segura? Ah, a gente pode ficar segurando. Ele puxa e solta. Caramba! Ó, o negocinho aqui tá diferencial, vizinho. E a gente com certeza vai pegar uma maestria rápido. Porque assim de maestria aqui, ó... É coisa... E a gente já tá com o Furi Matter. Provavelmente a gente precisa pegar a Fúria pra poder desbloquear o poder dele aí. Ó, coisinha boa, tá? A gente pegou o C, que é o Haunter's Rage. Caramba! Mano! Aparentemente isso aqui tá roubado. E agora é só derrotar esse Homem Peixe e tá certo. 300 de maestria a gente pegou aqui com a nossa T-Rex, né, mano? E vamos lá. A gente liberou outros dois ataques, né? Na verdade, o primeiro que a gente liberou foi o F, né? Que ele dá esse... Nossa! Essa daqui eu não sabia. Quanto mais segura, mais longe vai. Doideira! Eu tinha só apertado uma única vez, né? Então, tipo assim, ó... Ele vai pouquinho, né? Você pode ver que, tipo... Ele vai meio perto. Eu nem vi exatamente quanto de dano dá. Acho que deu 3 mil, foi isso? Deixa eu ver aqui, ó... 3.003. E agora eu vou tentar segurar, né? Porque, tipo assim, o X eu descobri que dá pra gente segurar. Se eu só clicar, ele dá 4.394. Agora, ó, o F aqui, ó, segurando, ó... Vamos ver. Ele vai bem mais longe, mas o dano não aumenta. Agora o X, que deu 4.000 e alguma coisa, ó... Se eu segurar e soltar, ó... Dá muito mais dano. Obviamente que ele pegou um personagem a mais ali, mas acabou dando mais dano. O C aqui, ó... Não muda muita coisa também se a gente segurar. Acho que é a única habilidade que não muda se a gente segurar nada. O Z também, se a gente segurar, não vai mudar em nada. Mas o que vocês querem ver, e o que eu também quero ver, é a transformação e... Ah, moleque, ó... Pera, eu tô dando dano. Só de ficar perto dele... Tá. A gente tem os cliques, que é as mordidas. Nossa, ele dá um rugidão. Tá, o F. Ele dá um pulo e solta fogo e fica com essa marca do T-Rex. Ele dá 10, mano. Olha que doideira, ó. Olha o pulo. Cara, mano, que bonito que tá isso daqui. A gente tem o Tail Swipe, né? Que é... Nossa, agora, tipo, pega uma área bem maior e fica com essa marca. Essa marca aqui, ela é roubadaça, mano. A gente tem o Predict to Crash, que é a mesma coisa, né? Ok. O pulo. E a gente tem o C, né? Que é o Hunter Rage, né? Que é isso que ele vai pra frente. Nossa, agora ele pega e morde... Caramba, que doideira, véi. Mano, muito da hora. Muito da hora. Caramba. Cara, muito louca. A... Mano, a T-Rex é muito louca, velho. Olha que fruta da hora. Cara, muito legal isso daqui. Literalmente tá uma fruta, tipo, bem roubadaça. Dá pra gente... Ah, não dá pra gente, né? Se transformar. Aí, pra eu voltar... É... Agora, pra pegar, eu tenho que... Eu tenho que pegar mais Furimether, né? Será que eu consigo me transformar com a raça? Vamos ver. Tá? Ó, agora sim, mano. A gente tá puro e perigoso. Mano, que legal. Mano, uma fruta bem legal. E ela não é tão cara assim. Obviamente que veio mais cara que a mamute. Eu acho que a mamute, ela recebeu muito mais hype que essa fruta. Mas não deixa de tá incrível, sensacional, mano. Tipo, as frutas que vieram no Bloxfruits ultimamente, elas literalmente estão incríveis. Eu gostei. E você? Você gostou da T-Rex? Mas... Eu gostei.